Você me faz correr demais os riscos dessa highway Você me faz correr atrás do horizonte dessa highway Ninguém por perto, silêncio no deserto, deserto é a raio Estamos sozinhos, nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar Mas não precisamos saber pra onde vamos, nós só precisamos ir Não teremos, ter o que não temos, nós só queremos viver Sem motivos, nenhum objetivo, nós estamos vivos e é tudo É sobretudo a lei dessa infinita highway Infinita highway Escute garoto, vento canta uma canção Dessas que uma banda nunca toca sem razão Então me digam garota, será estrada uma prisão? Eu acho que sim, você finge que não Mas nem por isso ficaremos parados Com a cabeça nas nuvens e os pés no chão Então, tudo bem garota, não adianta mesmo ser livre Se tanta gente vive sem ter como viver Estamos sozinhos, nenhum de nós sabe onde vai parar Estamos vivos, sem motivos, que motivos temos pra estar Atrás de palavras escondidas Nas entrelinhas do horizonte dessa highway Silenciosa highway Eu vejo o horizonte trêmulo Eu tenho os olhos úmidos Eu posso estar completamente enganado Eu posso estar correndo pro lado errado Mas a dúvida é o preço da pureza E é inútil ter certeza Eu vejo as placas dizendo Não corra, não morra Não fume Eu vejo as placas cortando o horizonte Elas parecem facas de dois burris E a minha vida é tão confusa quanto a América Central Por isso não me acuse de ser irracional Escute, garota Façamos um prato Você desliga o telefone Se eu ficar um pé no saco 110, 120, 160 Só pra ver Até quando o amor aguenta Na boca em vez de um beijo Um chiclete menta E a sombra do sorriso que eu deixei Uma das curvas da highway Dessa infinita highway Muito bom, muito bom! Muito bom! Caio a noite sobre a minha indecisão Sobrevou o inferno Minha timidez Um telefonema bastaria Passaria limpo a vida inteira Cai a noite sem explicação Sem fazer a ligação Na hora da canção em que eles dizem Baby Eu não soube o que dizer A vida real Esperou chegar a hora certa Por acreditar que ela viria Deixei no ar a porta aberta No final de cada dia Cai a noite doce escuridão De madura vai ao chão Na hora da canção em que eles dizem Baby Eu não soube o que dizer Na hora da canção em que eles dizem Baby Eu não soube o que dizer Eu não soube o que dizer Eu não soube o que dizer Na hora da canção em que eles dizem Samba Eu não soube o que dizer Na hora da canção em que eles dizem Samba Samba Eu não soube o que dizer A vida real A vida real A vida real Tchau Na hora da canção em que eles dizem Na hora da canção em que eles dizem Eu não soube o que dizer A vida real A vida real Tchau Tchau Tchau